A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo do laria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Olá, colegas, professores. É com muita satisfação, com muita alegria que venho aqui para parabenizá-los por esse dia do professor. Quero deixar para vocês uma mensagem de incentivo, de esperança, de fé. Que continue essa jornada árdua, que eu sei como é, difícil, mas muito valorosa também. E que nos preenche por inteiro, que nos faz estar satisfeitos por estar ensinando e vendo cidadãos aprendendo conosco. Então, que vocês continuem essa jornada com muita força, que eu sei que não é fácil. E me lembro aqui de alguns mestres dos mais experientes que já se passaram aqui na rede. Como o professor Valdomiro Lacerda, a professora Glória Andrade, a professora Chile, a professora Dona Marlene. E também tantos outros, só para citar aqui alguns, os mais antigos, os atuais, que já passaram e que estão ainda aí atuando. Que tenham um dia de muita felicidade, de muita alegria. Aproveitem, curtam, comemorem, pois vocês merecem. E gostaria de deixar aqui para vocês uma mensagem de Rubem Alves. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, vocês são abençoados por Deus, por essa profissão tão significativa. Parabéns, feliz dia do professor. Gostaria também de estender esses parabéns aos coordenadores, que também são professores. Sejam professores, coordenadores do infantil, fundamental 1, fundamental 2, ou do ensino médio. Todos são peças importantes na sociedade. Parabéns. Professores, 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 das crianças do meu país. Eu queria, gostaria, de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo o tempo. Ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores As crianças do meu país Eu queria, gostaria De um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem povo Por isso acerte e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece batão Batão palmas pra ele Batão palmas pra ele Tudo que se cria tem um bom professor Um sonho que se realiza Um bom professor Cada nova ideia Tem um professor O que se aprende, o que se ensina Um professor Uma lição de vida, uma lição de amor Na nota de uma partitura Do projeto de arquitetura Em toda teoria Tudo que se inicia Tudo bom começo Tenho um bom professor Tenho um bom professor Professor, essa é pra você! Haja aprender E se brincar E se comunicar Um vai sentir Dois vão se unir Deis vão se organizar Deis vão cantar Vem te dançar Brincar, combar, tocar Todos já sabem que hoje é um dia Vamos homenagear Quem se preocupa com a gente Está sempre presente Para nos ajudar Quem sempre diz que por causa de nós O mundo vai melhorar Vivo a professora Vivo a professora Dia 15 a dia Mestre educador Para qualquer pessoa Seja de onde for Todo dia é dia Sábio professor Sábio professor Quero aprender Sua lição Que faz tão bem Sempre a mim Agradecer De coração Por você ser assim Legal ter você aqui Para alcançar Alcançar as estrelas Não vai ser fácil Mas se eu te pedir Você me ensina Como descobrir Qual é o melhor caminho Foi com você Que eu aprendi A repartir Professores Protetores Das crianças Do meu país Eu queria Gostaria De um discurso Bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria De todo o tempo Ensinem A quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Ensinem A quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula É que se forma um cidadão Na sala de aula É que se muda uma nação Por isso aceite e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Professores, protetores As crianças do meu país Eu queria, gostaria Um discurso bem mais feliz Porque tudo é educação É matéria de todo o tempo Ensinem a quem sabe de tudo A entregar o conhecimento Na sala de aula é que se forma um cidadão Na sala de aula é que se muda uma nação Na sala de aula não há idade nem povo Por isso acerte e respeite o meu professor Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Batam palmas pra ele Que ele merece batão Batão palmas pra ele Batão palmas pra ele A base de toda conquista é o professor A fonte de sabedoria, um bom professor Em cada descoberta, cada invenção Todo bom começo tem um bom professor No trilho de uma ferrovia, um bom professor No bisturi da cirurgia, um bom professor Do tijolo, do laria, do arranque, do motor Tudo que se cria tem um bom professor Um sonho que se realiza, um bom professor Cada nova ideia, um bom professor O que se aprende, o que se ensina, um bom professor Uma lição de vida, uma lição de amor Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura Em toda teoria, tudo que se inicia Todo bom começo tem um bom professor Tem um bom professor Professor, essa é pra você! Sim! Sim! Há de aprender, e de brincar, ser de comunicar Um vai sentir, dois vão se unir, três vão se organizar Mesmo cantar, vim te dançar Vim tá bom, batucar Todos já sabem que hoje é o dia Vamos homenagear Quem se preocupa com a gente Está sempre presente pra nos ajudar Quem sempre diz que por causa de nós O mundo vai melhorar Vivo a professora Vivo a professora Dia 15 ao dia Mestre educador Pra qualquer pessoa Seja de onde for Todo dia tem E o tesouro Foi com você Que eu aprendi A respeitar os outros Legal ter você aqui Um amigo que eu possa acreditar Que iria tanto te abraçar Pra alcançar as estrelas Não vai ser fácil Mas se eu te pedir Você me ensina como descobrir Qual é o melhor caminho Pra mostrar pra você E eu não esqueço Mais essa lição Amigo, eu ofereço essa canção Ao mestre com carinho Amo vocês, professoras Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti Tudo foi feito por ti Tudo é dado a ti E não há palavras Pra expressar O que fizestes Pra me salvar Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Pelo seu amor Como é bom viver milagre Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu favor Nossa esperança está em ti Tu és o Deus Tu és o Deus que dá Todas as visões A sabedoria A sabedoria Tudo vem de ti Tudo vem de ti Deus do impossível Que nos surpreende Que nos surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer E nos faz crescer Obrigado, Senhor Pelo seu amor Pelo seu amor Obrigado, Senhor Pelo seu amor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Tu és o Deus Tu és o Deus que dá Todas as visões A sabedoria Tudo vem de ti Tu és o Deus do impossível Que nos surpreende Tu nos dá vitória E nos faz crescer Obrigado, Senhor 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 Não é sobre ir pra escola, dar aula pra se sustentar É sobre ter um dom que sustenta a nação com o dom de ensinar É sobre saber que claro, devia ganhar muito mais Mesmo assim, dar aula sorrindo porque ama muito o que faz Professores, tem milhões de alunos E talvez não se lembre de todos, pode acontecer Mas pode saber, professor, seu rosto me dando botar que não vou esquecer Não é sobre ter que ensinar matemática segunda-feira E ainda aguentá-lo no bagunçando a aula inteira É sobre ter que ser chato e ao mesmo tempo ainda ser sensível E no meio de tanta bronca de amor se torna inesquecível Eu agradeço muito Vocês são a luz de esperança que sempre vou ter Professores, são nossos heróis Se alguém pode salvar o Brasil, esse alguém são vocês Eu agradeço muito Vocês são a luz de esperança que sempre vou ter Professores, são nossos heróis Se alguém pode salvar o Brasil, esse alguém são vocês Tchau Tchau O que é isso?